Uma forma de modernizar o seu look é misturar leve e pesado. Eu utilizo demais essa ferramenta e hoje eu vou te ensinar o passo a passo pra você misturar sem medo. Olá, eu sou a Karol Star, personal stylist. Seja muito bem-vindo ao meu canal e não deixe de se inscrever. Toda terça, oito da noite, sexta, meio-dia, tem vídeo novo aqui pra você. Hoje eu vou te ensinar como misturar de forma correta, leve e pesado no seu look. Eu gosto de utilizar como elementos pesados do look, jeans, couro e alfaiataria mais pesada. E eu gosto de utilizar como elementos leves do look, renda, musseline, chifon, seda e crepes. São tecidos bem levinhos e bem delicados. Quando você faz a mistura de qualquer um desses elementos juntos, eles ficam muito mais interessantes. Eu, por exemplo, utilizo demais o jeans gastado, jeans destruído com blusas leves, como essa que eu estou hoje aqui. E utilizo também essas blusas leves com couro, que funcionam muito bem. Vale super a pena experimentar dessa maneira. Então, algumas misturas que ficam muito bacanas são jeans com renda ou com seda ou com musseline, chifão e crepe. Ou couro com renda, com seda ou com esses tecidos finos e leves. Agora, como montar um look assim? A forma mais fácil e mais prática é a calça de jeans ou de couro ou de alfaiataria pesada. E as blusas serem todas variadas, todas leves, de renda, de seda, com qualquer elemento mais delicado. Agora, você pode também misturar um vestido muito delicado, nesses tecidos mais leves, mais fluidos ou com renda, com bordadinhos, coisas bem delicadas, com um blazer de alfaiataria pesada ou uma jaqueta jeans ou um blazer de couro. Funciona super bem também. E a terceira maneira que você consegue misturar leve e pesado é inverter. Você pode colocar uma saia ou um short ou uma calça ou numa renda ou numa seda ou num crepe. Algum tecido bem leve, bem fluido. Pode ser calça pijama, calça pantalona, calça jogging, saia longa, mini saia, saias mais curtas, saia midi, rodada, de renda ou com algum elemento mais leve. E a parte de cima, uma blusa no couro ou uma blusa em alfaiataria bem estruturada, ou um casaco jeans, uma jaqueta jeans, uma jaqueta de couro ou um blazer. Fica muito interessante. Você consegue fazer essa mistura de uma forma muito legal. E você, como que mistura leve e pesado no seu look? Conta aqui que eu quero saber. Se você tem uma amiga que gostaria muito de deixar o look um pouco mais moderno, um pouco mais estiloso, manda pra ela que eu tenho certeza que ela vai gostar. E não deixe de me seguir nas redes sociais, que é o arroba carolstar. Lá eu posto vários looks de leve e pesado porque é uma ferramenta que eu utilizo demais. Passa lá que você vai conferir e vai gostar bastante. Um beijo e até o próximo vídeo.